Hoje, basicamente, a minha vida foi toda desenhada em produção de entretenimento e conteúdo. Eu sempre fui, a gente salvasse FM, o Movimento Balanço, a banda de rock, a parte da Horta, que era a nossa agência de conteúdo, e depois promoções e eventos. Então a gente sempre navegou nessa história toda de promoções e eventos. Quando a empresa deu uma explodida para o Brasil inteiro, que a gente montou um escritório em São Paulo, também foi em produção de conteúdo para a telefonia, para a telefonia para as operadoras. E aí quando foi em 2012, essa empresa nossa foi vendida para um grupo de investidores e eu fui o cara que ficou na empresa para entregar os resultados. Nesse momento eu não me dei muito bem ali com o ambiente que foi criado. Estava muito mal fisicamente, de saúde. Aí tive um piripaque no trânsito de São Paulo, cheguei a ser hospitalizado. A minha, a Patrícia, que você conhece muito bem, minha companheira de vida, já tem 33 anos que a gente está junto, ela entrou numa contenção ali de risco, né? Falou, cara, está errado, a gente tem que fazer alguma coisa. Tive o apoio da família toda e voltei para BH. Desde que eu voltei para BH que eu comecei a trabalhar de novo com comunicação, né? Comecei a escrever roteiro para programa de TV de amigo meu, argumento para revista em quadrinho, argumento para cinema. Eu adoro escrever, né? Você formou comigo, você sabe disso. E aí, cara, eu escrevi esse roteiro do Sete Cumis, que é o programa do Canal Off. E me coloquei como cara a fazer o roteiro, né? O seu protagonista. O diretor executivo do Off, na época, era o Guilherme Zatar, que é um cara, Bob, que foi diretor da IMI. Sim. E ele me conhecia por causa dos hipados, por causa da banda. Falou, caralho, como é que você... Desculpa, palavrão. Não, fala lá, aqui para falar. Cara, como é que você fez esse trem todo da sua vida, daquele lugar chegar aqui e tal? Quero botar esse programa no ar. Então, ele comprou o programa, assim. Ele comprou a ideia do programa, né? Dessa transformação. Cara, aí nós começamos a fazer o programa em 2015. A primeira montanha que eu escalei na vida foi o Aconcagua. A gente estava comentando ali, Guilherme. O Aconcagua foi minha primeira montanha de altitude. Sete anos depois, eu tenho quase 45 montanhas do currículo e é meu primeiro ano como atleta profissional. Caramba. Então, assim, eu demorei sete anos para conseguir conquistar um espaço no esporte e patrocinadores acreditarem que eu consigo fazer as coisas que eu me proponho.